Fala galera, aqui é o Obisinto, galera, mais um episódio de sériezinha aqui de Roblox no Ben 10 Universal Show Doll Galera, eu achei uma área secreta, eu acho que nem vocês sabiam disso, tá ligado? Tem uma área secreta que tem o Vilgax, que você pode batalhar com ele Você ganha mil de XP, então você vai pegar uns 50 níveis cada vez que você matar ele É pra quem quiser chegar a nível 100 rápido, isso aqui eu vi no YouTube, eu falei, caramba, olha que top E eu vou fazer aqui pra vocês, eu vou ficar aqui em jogar Eu vou, primeiramente, eu vou pegar o XLR8, não esse aqui Nossa, já fiz errado, já Deixa eu dar reset aqui Eu tenho que pegar o Ben 10, galera, não o XLR8 Porque daí eu posso trocar de alien e tentar matar o Vilgax Então, eu vou fazer tudo nesse episódio aqui Se já curtiu a ideia, não se esqueça, clica no like aí Me siga lá no Twitter, que sempre tá na descrição aí, pra não perder nenhum episódio E vamos lá, deixa eu esperar resetar aqui Resetou, eu vou aqui Eu acho que eu, esse aqui que é o que tá, né? É, esse aqui que é o cara Vamos lá, Ben 10 do Ultimate Alien Aqui, aí eu vou pegar o meu Kikonometrix Pega o XLR8 e vamos lá Eu vou pra aquela ilha, pra quem não sabe onde fica a ilha A ilha lá atrás, ó Deixa eu atravessar isso aqui É aquela ilha lá, ó Que tem as cabeças, tá vendo lá? As cabeças Como vocês sabem, eu já tô nível 100, já tô nível máximo Mas isso aí, pra quem quiser chegar É rápido, cara É muito rápido E vamos ali mostrar pra vocês, ó São três cabeças ou quatro? São quatro cabeças ali, ó Vamos chegar, deixa eu dar um impact aqui Só pra chegar rápido Aí, pronto Aí você vai chegar aqui, ó Tá vendo? Aqui é o limite do mapa Só que o XLR8, ele tem um poderzinho extra O que que é? Ele pode atravessar a parede Pra quem nunca jogou no server E usou esse impact aqui, ó Speed impact Não sabe o que é isso Vou clicar aqui, ó Ó, vamos ver Ela é pronto, tá vendo? Aquela parte ali não tem como atravessar Se eu usando impact, ele atravessa E aqui você tem que fazer o mesmo sistema Aqui, ó Tá vendo? Nessa parte aqui Vamos esperar um pouquinho Tem até o Pra quem já assistiu o Ben 10, galera Tem aquele mercado das pulgas, né Mercado cheio de alienígena lá Você vai passar nesse botãozinho aqui E vai pra ela direto Deixa eu dar só Aí consegui Aí, tá vendo? Pronto Deixa eu só Daqui a pouco eu vou ali pra frente Enfrentar o Vilgax Deixa eu só dar o tempo do Minitrix aqui Que eu acho que Não sei se Vai dar certinho Vou pegar de até o Alien X direto O Alien X é só dar um Um beam nele Não é o beam não, pô Ah, um show wave Daqui a pouco eu mostro pra vocês O mercado ali Você vai subir essa montanha aqui, ó Sobe aqui Olha lá, ó Nem precisou correr muito, ó Olha o Vilgax aqui Corre, 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 corre Eu vou ter que dar, ó Caralho, caralho Sai Vilgax Aqui E volta Nossa senhora Ele tira muito dano, galera do céu E quase que eu vou no negócio ali ainda Deixa eu ver quanto tempo tem Trinta e poucos segundos ainda Posso dar uma porradinha nele E dar um showdown pra finalizar ele Pronto Como você pode ver embaixo ali, ó Omnipoints eu peguei mais mil e quinhentos XP Isso aqui é uma coisa muito grande E o que acontece com ele? Toda hora que eu for vir pra cá Ele vai aparecer aqui, ó Tá vendo? Vamos subir aqui de novo Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos subir Ele sempre aparece nesse canto Ah lá, ó Pronto Ele cai dali de cima, tá vendo? Deixa eu dar um showcase aqui Antes que eu morra Que eu tô com 5 segundos Pra já descarregar o meu Minitrix, né? Vamos esperar um pouquinho pra cá Aí lá em cima, ó Caramba Descarregou o Minitrix E agora que eu fico alerta Preciso de 10 segundos Caramba, não Vem cá, Vigax Pô Sacanagem isso aí Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Caramba, caramba Aí Aí, virei Agora o Vigax Tá precisando da minha cabeça Que isso Eu acho que no combate normal Não dá pra matar ele não, né? Deixa eu ver Uma bolinha aqui Vou dar um Nossa, ele tá me girando E me fez fixar na parede aqui, galera Fiquei de ponta cabeça Esse é o Vigax Que vocês conhecem, ó Acabou me bugando aqui Deixa eu dar um show aqui Pra ver se ele sai de perto Aí, pronto Sorte que eu tenho poder teleporte, tá ligado? Ah, mano Na hora que eu gastei Aê, mano Fez puxando, fez voltando Olha lá, como eu falei, ó Quinhentão de XP Quinhentão de XP Pra quem joga, você tá ligado? Que é coisa pra caramba, mano Ali em cima tem os dois Esses dois Duas asinhas, né? É tipo você ficar lá em cima Ou tem uma bolinha em cima Você tá vendo que tá aparecendo Uma bolinha aqui em cima? Olha lá, galera Tá vendo a bolinha vermelha ali? O que é aquilo ali? Será que é outra área secreta? Ou é a lua mesmo Que tá bugando? Ó, tá pequenininho Tá grande Essa é a lua Eu vou mostrar pra vocês agora O mercado, ó Você vai passar nessa parte aqui, ó Deixa eu ver aqui Returne Tá returne aqui Mas você vai passar Deixa eu matar o Vigax mais uma vez Que é muito da hora Nossa Isso Nossa, bem na hora que descarregou Eu já usei o negócio Calma aí, Vigax Espera aí É legalzinho as carinhas, né? Vamos esperar aqui Dez segundinhos de leves Aqui pronto Eu só consigo matar ele com outro personagem Nem vou tentar com outro não Porque... Não sei Mas você pode vir aqui E enfrentar ele com vários, galera Vamos tentar chegar pra cá Esperar ele aparecer Tem como fazer um parkour muito louco Aqui pra dar a volta também Ó, aqui, ó Aqui você pode bugar ele assim, galera Você sobe aqui e usa, ó Tá vendo? Pronto Matou o Vigax Já ganhou o XP e tudo mais Você sobe naquela parte Ele não vai conseguir Ele desce, ó Mas ele não sobe Vamos passar aqui, então, ó Você passa aqui Aqui é um mercado Tipo aquele mercado subterrâneo do Ben 10 Pra quem já assistiu o desenho sabe, tá ligado? É aquele mercadão, ó Eu acho que os caras iam fazer essa parte aqui Ainda mais desistiram Ou é um projeto futuro do Universal Showdown, tá ligado? Mas como você pode ver Tem alguns aliens vendendo as coisas aqui, ó Esse aqui parece o alien mesmo Do alien Vespidador Aí aqui do lado também tem outro Um azul, tá ligado? Aqui Nossa, isso é legal vender os itens aqui Aqui é tipo um sorveteria, né? Aqui Pra cá não tem nada Ali na frente tem outro alien Eles meio que separaram pra fazer depois, tá ligado? Ó, um roxo aqui Ali na frente tem outro Eu não sei, acho que não tem mais caminho pra lá, tá ligado? Lá pra cima Aqui é diferente já É tipo uma gosma Como você pode ver a cara dele ali Aqui não tem mais nada E tem um carinha ali atrás, ó Deixa eu pegar o CDL-R8 Vim mais rápido aqui, ó Tem um carinha aqui atrás, ó Como você pode ver, uma caveirinha Esse aqui eu não sei qual personagem que é Se alguém souber, comenta aí, galera Qual que é essa caveira aqui? Vamos voltar ali então Aí como você vai sair daqui? Você passa naquele portal Você vai ser teleportado direto pra praia Pra praia do servidor, né? Vamos passar ali agora Aí eu vou fazer mais um XP E mais umas tretadas ali Testando mais alguns aliens com vocês Mas isso que eu queria mostrar pra vocês Pra quem quer upar rápido aí Pra liberar todos os aliens E só felicidade É só fazer isso, mano Toma um tornadinho E segura já Segura a pressão agora na cabeçada Não adianta fugir, meu filho Isso é o XLR8 Isso é correr Ah, tá vendo aqui, galera? Você mata no play normal Você ganha 10 XP Imagina, você vai lá e mata o Vilgax Com o alien X Você ganha 500 Não tem nem comparação Até essa parte aqui, ó Se eu for muito rápido aqui, ó Eu consigo atravessar essa parede Eu já fiz isso em vídeo já É um bug, mas dá certo, tá ligado? Se eu atravessar a parede, ó XLR8 consegue derrotar outro XLR8 Tirou muito dano Ou se quiser só o passe mesmo Batendo, ó Até no robôzinho aqui, ó Da XP Corre agora que você tá sem vida, meu filho Corre agora que tu merda O cara atrás de mim aqui Vamos ver se ele vai ficar Vai ficar atrás de mim mesmo Então, vamos lá Ah, dois, mano Vem aqui Nossa Senhora Nossa Senhora, galera Consegui derrotar os dois Ah, a hora que eu ia soltar a minha garrinha nele Sacanagem isso aí Telepotei pra frente do cara Não tem nenhuma magia Só tem uma bolinha Soltar uma bolinha naquela reta Acertei o chama Acertei a porrada nele Ops, o negócio ia dar dano em mim Ainda não deu Vem aqui, eu quero matar esse aqui Que tá cheio de vida O louco, cachorreira O louco, o cara Deu um pouquinho só, mano Isso, obrigado Esquiva bem na hora Que eu ia acertar você Toma essa bolinha aí Vou dar um mega drain Aqui nesse cara aqui Não, não é cara não, pô Ou, meio que eu até então Toma Matei o chama Deu um mega drain Só que eu não vi isso É o mesmo da minha vida, mano Toma também XLR8 Foi pro saco Mano, eu tô jogando muito Caralho Esse aqui eu acho que não serve O que eu mais jogo, mano Esse aqui é o outro E agora ferrou Ah, quase que eu consegui Tombar o cara, galera Vamos esperar o Minus Flix carregar aqui Que eu não sou maluco Vamos subir aqui 10 Aí já era Vamos pegar outro aqui Pegar o Obinal das Neves Pra ver o que faz Nossa, aí também tem drain Showcase, vem aqui Tá mexendo muito o saco Olhou, como que errou E o cara, mano Ó Ó o outro poder que acertou E o cara tá se mexendo ainda É, agora sim O cara atômico aqui Deixa eu dar um Nossa Senhora Nossa, não matou ainda Toma Não fuja Não fuja do seu destino Nossa, tem muita gente aqui, galera Olha que batalha louca Vem aqui, ô Diamante Vamos resolver aqui Nossa treta Toma Já era Ô louco, mano Como que não matou Matei um XL8 ali atrás Sem querer ainda Ah, me tombaram Não sei como Eu ganhei mais 13 XP ali Eu não sei como que faz O que que vai fazer Com esses Omnipoints, galera Não sei se é acumulativo É só mais pra ganhar XP mesmo Porque você ganha os dois, né Se alguém souber jogar no server Já conseguiu gastar esse negócio Me fala aí É porque aqui tem cheats, mano Eu nunca vi os cheats desse server aqui Créditos Créditos é dos criadores e tudo mais As texturas Os nomeguinhos aqui Vamos lá pro miniverse Eu quero pegar e testar esses caras de raio, mano Olha que estranho Parece a Xuxa Tá com uma chuquinha na cabeça, ó O cara pulando aqui Toma Nossa, foi uma só Toma essa bola de raio aí Electric Rush Nossa, eu fui tentando acertar o cara Mas o cara me quicou ainda Não faça isso, cara Vem cá, eu vou dar um showcase Não sei, vem aqui Tenta me agarrar agora Vem aqui Vou chifre do cara Os caras não correm, mano Nossa Senhora, mano Galera, virou só pedacinho Coitado do chama Tô falando pra vocês, mano Tô jogando melhor agora Ele não tem Drain? Não, não tem Drain Ele tem Electric Bean E o Blast Nossa, tem dois chamas ali na frente Estretando Vou até chegar lá pra ver o que acontece Depois eu vou tentar fazer Umas missões aqui Missão aqui também, galera Em off pra ver Se eu consigo fazer todas Eu vou trago em vídeo pra vocês Sartinho Só pra ver como que é Primeiro eu faço em off Toma um raio Toma uma porradeira aqui Nossa, deu uma porrada no cara Mas aí Eu posso dar um showcase? Ah, moleque Vem me agarrar pra você ver Ô, louca É sacanagem Dois agarrar é sacanagem Eu perdo vida Mas tira o vidro você também Dois chamas ali Os caras me combando aqui Sacanagem Ah, eu deixei Fiquei parado na frente do cara Só soltando magia Mas galera Esse episódio vai ficando por aqui Se curtiu, deixa aquele like Compartilha com seus amigos Se inscreveu no canal Eu vou testar uns de choque Além de mostrar pra vocês Como matar o Vilgax Nesse server Deixa aquele like E até o próximo vídeo Valeu aí Gleiton por seguir ZKaleb E Zilofir 33 Donka Valeu mesmo, galera Tchau Tchau Tchau